Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só como é fácil transformar uma colher do nosso uso doméstico em uma ferramenta para os nossos artesanatos, que é uma mini colher de pedreiro. Mas quem vai fazer o passo a passo para a gente é o meu amigo Moisés, que me presenteou com uma, e eu pedi para ele fazer um passo a passo aqui para o canal, certo? Então, antes de começar o passo a passo, eu quero muito que vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação, deixa um gostei, um joinha aí para mim, e comenta lá embaixo se realmente vocês gostaram, certo? Segue o passo a passo. Beijo! Então pessoal, os materiais necessários são esses, ó. Uma bigórnia, que é esse pedaço, essa barra de ferro, martelo, um facão, uma colher usada, que vocês não usam mais em casa, um alicate, e no final o resultado vai ser essa colher aqui, que todo mundo me pediu para fazer isso aqui. Mas olha como eu ganhei, então eu trouxe a pessoa para fazer esse passo a passo com vocês. Certo? Então, ele vai começar aqui, ó. Moisés é meu amigo, foi ele que fez para mim, então ele vai fazer para vocês agora também. E aí E aí Aí com o facão vai marcar, ó. Fazer a marcação Deixando bem igual, pessoal. E mais ou menos o espaço de um dedo, do cabo da colher. Então, pessoal, olha só, ele já fez a marcação aqui, ó, e marcou o meio aqui, também com o facão, certo? Ele vai fazer uma pirâmide. E ele vai dar a continuidade, ainda vai continuar aqui com o trabalho. E aí 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 Então, pessoal, tá aqui. E aí Temos aqui, ó Nossas colherzinhas Se realmente vocês gostaram, né? E aí 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 E aí